Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Devocional do Adorador. Hoje nós completamos o número de 50 devocionais, ou seja, é o quinquagésimo devocional. Acho que eu falei certo, né? Quinquagésimo, é isso mesmo, não é quim, não. É quinquagésimo devocional do Adorador. Já pensou? 50 dias já se passaram, né? Faltam pouco, né? Faltam apenas, deixa eu ver, 315? É, acho que é isso, 315, mas tá bom. Seja bem-vindo a esse Devocional. Você que está fazendo o Devocional conosco, já sabe, compartilha com todo mundo. E pra você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, como eu já falei, esse é o Devocional do Adorador. O que é o Devocional do Adorador? São devocionais, são 365 vídeos de devocional, um para cada dia do ano. E nesses devocionais nós vamos aprender e tirar uma lição sobre adoração como estilo de vida. e tirar todos eles com uma lição. E detalhe, lendo a Bíblia, lendo os versículos da Bíblia, os livros da Bíblia, a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, já estamos no livro de Êxodo, ok? Então compartilhe com todo mundo aí, se preparem, e hoje nós vamos pra mais um Devocional do Adorador. Tá pronto? É fácil. Abra sua Bíblia comigo agora, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e 24. Diz assim, Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, ou seja, o faraó, né? Os israelitas, preste atenção, os israelitas, ou seja, os judeus, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Eles se tornaram escravos, né? Então, clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Versículo 24 Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Repetindo o versículo 24 Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Que fantástico, né? Bom, ontem nós começamos aí o livro de Êxodo e nós vimos ali, já começa com a morte de José e que várias gerações se passaram. E o povo ali, a descendência de José, na verdade, né? Que estava ali, a descendência de Jacó, na verdade, com os doze irmãos, com os doze filhos, José e mais onze. E as tribos ali, a descendência do povo de Deus se tornou numerosa. O povo era fértil, foi crescendo, 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 ao ponto de incomodar os egípcios. Incomodou tanto que o faraó pediu para matar todas as criancinhas. E começou a escravizar o povo, porque ele temeu que esse povo fosse engolir eles, né? Tomar conta do país, enfim. E aí o povo começou a ser escravo. Passaram-se gerações depois, lógico, não sabiam mais da história de José. E aí aquela moral toda que José tinha, para os próximos faraós já não tinha mais. E o povo foi assim, escravizado. E aí estava naquela lei, né? Não podia nascer filho homem, porque senão ia morrer todo mundo. E assim nós encerramos aí o capítulo 1. Mas mesmo assim, Deus estava cumprindo a sua promessa. De fazer os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó numerosos, abençoados, né? Agora, olha o que acontece aqui no versículo 2. No capítulo 2, perdão. No capítulo 2, no meio dessa turbulência toda, onde não podiam ter filhos homens, E aí por isso os israelitas até ponderavam mais em casar-se. Por quê? Iam ter um filho. Já pensou se nascer esse homem, ia ter que matá-lo, jogar no milo. A parteira tinha que matar. Então eles já não estavam naquela coragem toda de casar por causa disso. Mas teve dois corajosos da tribo de Levi que casaram e aí tiveram filhos. Ok? Vamos falar do terceiro filho. Que é o que nós vamos falar amanhã, na verdade. Que é Moisés. É aí onde começa a nossa história. Mas só amanhã. Hoje temos ainda uma liçãozinha para aprender aqui. Então foi Arão, Miriam e Moisés. Ok? Mas preste atenção. O povo estava debaixo dessa escravidão. Estavam todos escravos. E ali debaixo do julgo. Então de repente o faraó morreu. O rei do Egito ali morreu. Aí o povo começou a aclamar. O povo começou a aclamar. Senhor nos livra, nos livra, nos livra. Nós estamos clamando. Não aguentamos mais. Nós somos agora escravos. O povo começou a se lembrar de Deus. E começou a aclamar. E aí Deus ouviu o clamor. E nós acabamos de ler o quê? Que Deus se lembrou da aliança que fez com Arão, Isaac e Jacó. Olha aqui. Vamos lá. Qual é a lição que nós vamos tirar aqui? Primeiro. Primeiro. Infelizmente o povo foi se multiplicando. Mas também foi se esquecendo de Deus. Eles começaram a se impregnar tanto no Egito. Que começaram até a adorar os deuses do Egito. É. Começaram a aprender sobre os deuses do Egito. Tanto que lá na frente nós vamos falar sobre isso. Sabe? Quando o povo for liberto. Nós vamos ver aquela geração. O que faziam com os ídolos do Egito. Que eles aprenderam ali. Cresceram no Egito. E em vez de ter tido pulso firme. Para estabelecer ali a sua religião. Para estabelecer ali o seu Deus. Para estabelecer ali a sua fé. Não. Eles baixaram a cabeça e se curvaram para os deuses do Egito. Já andavam como o Egito. Já falavam como o Egito. Já cultuavam a deuses como o Egito. Já não cria mais no Deus Todo-Poderoso. Deus já não comunicava mais. E o povo entrou em escravidão. Só que aí. Eles se lembraram. Porque é sempre assim, irmãos. É na hora que a gente está na luta. Na hora que a gente está na tormenta. Na hora que a gente está na tribulação. Na aflição. É que a gente lembra de Deus. E começa a aclamar a Deus. Em alguns devocionais passados. Eu falei sobre isso. Eu falei assim. Olha. O maior problema do homem. Do ser humano em geral. É a falta de adoração. Por quê? Porque quando vem um problema. Eles começam a adorar. Começam a aclamar. Começam a se ajoelhar. Começam a chorar. Começam a sobe monte. Desce monte. Faz vigília. Vai para a culto extra. Começam a fazer tarde da benção. Querem ir para a igreja todo dia. Por quê? Estão no vale. Estão ali na aflição. E começam a cultuar a Deus. E buscar a Deus. Só que quando está tudo bem. Se esquece de Deus. E aí. Precisa vir de novo a aflição. Precisa vir de novo. Todas as lutas. Não é porque Deus quer. Não é porque Deus quer. Mas quando a gente se afasta de Deus. De uma forma assim. Que a gente nem se lembra mais. Passa o dia inteiro. Não consegue se lembrar dele. Não faz um devocional. Não faz uma oração. Não canta um louvor. Não dá uma glória a Deus. Não fala dele. Para ir para a igreja. Então parece que é o maior sacrilegio do mundo. Vamos usar essa linguagem católica. Mas parece que é aquele sacrifício. Então o que acontece? É normal. Essa pessoa vai estar desprotegida. E o diabo vem e faz o que quer. E aí a pessoa entra no vale de novo. Mas aí lembra de Deus. E vai buscar a Deus. E sabe o que acontece? Deus prometeu. Deus é Deus. Não tem jeito. Porque o homem. Eu mesmo. Um coração assim. Mesmo um coração bom que a gente procura ter. Mas às vezes é difícil a gente engolir algumas pessoas. A gente não daria duas, três, quatro chances assim. Para algumas pessoas não. Mas Deus está lá. Sempre dando uma nova chance. Aí se o meu povo se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. Eu ouvirei dos céus o seu clamor. Sararém a sua nação. Sararém a sua terra. Olha aí como é que Deus é. E aí o povo estava aí desse jeito. Mas eles começaram a clamar. E quando começaram a clamar. Deus ouviu o clamor. E quando Deus ouviu o clamor. Deus se lembrou da aliança. Olha a importância da aliança que nós fazemos com Deus. Porque mesmo quando nós saímos do caminho. Saímos da aliança. Esquecemos de Deus. Basta nós clamarmos. E aí Deus vai ouvir. E quando Ele ouvir. Ele vai se lembrar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aliança com Ele. Nós quebramos a aliança. Mas Deus não quebra. Deus não quebra. E por que a importância. Aqui é onde é a chave principal. A importância de sermos verdadeiros adoradores. É que a gente não vai precisar passar por esse. Por essa. Sabe. Como é que eu posso dizer. Esse constrangimento. De esquecer de Deus. O verdadeiro adorador. Não se esquece de Deus. Não se esquece dos princípios. Não adora outros deuses. Não vai na conversinha de outros. Um verdadeiro adorador. Mesmo com falhas. Sim. Temos falhas. Mas Ele está ali firme. Todos os dias Ele está ali. Eu te adoro Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és meu Deus. É um estilo de vida. Por isso que aqui nós insistimos nessa palavra. Adoração como estilo de vida. E é por isso que a gente insiste. Que olha. Seja um verdadeiro adorador. E a gente procura tirar essas lições. Está vendo o povo aqui? Olha só. São descendentes de Abraão. De Isaac. De Jacó. De José. Eram as doze tribos de Israel. Mas mesmo assim. Eles se perderam no meio do caminho. Se esqueceram de Deus. Lembravam. Mas lembravam assim. Sabe. Deus dos antigos. Deus do meu pai Abraão. Do meu pai Isaac. Deus não fala mais. Não tinha mais nenhum homem ali. Que Deus se comunicava. Deus encerrou a comunicação. A coisa estava feia. E o povo estava cada vez mais escravizado. Amorado. Mas. Quando eles começaram a clamar. Ou seja. Por que que não clamaram antes? Por que que não seguiram adorando? Por que que não seguiram com as doutrinas de Jacó. De José. De seus irmãos. Por que que foram deixando isso morrer? Então precisou vir a praga. A coisa ruim. A escravidão. Para eles se lembrarem de novo de Deus. E ainda bem que Deus estava ali para ouvir. E Deus ouviu o clamor. E se lembrou da aliança. Se lembrou da aliança. E aí. Amanhã nós vamos ver. O que que Deus fez. O plano de Deus. Deus já começa a traçar um plano. Para poder livrar o povo do Egito. Nós vamos ver isso amanhã. Então hoje fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Não espere os problemas chegarem. Clame pelo Senhor. Adore ao Senhor. Clame pelo Senhor. Adore ao Senhor. Seja um verdadeiro adorador. E a aliança de Deus será perpétua. Até os últimos dias da nossa vida. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Pai. Nós te agradecemos por esta devocional. Te agradecemos pelas pessoas que estão aqui nos assistindo Senhor. E que essa palavra possa sim penetrar nos nossos corações. Que possamos sim meu Deus. Ser verdadeiros adoradores. E clamar a Ti. Todos os dias. Todos os dias. Para que. Mesmo se passarmos pela luta e pela prova. Nós sabemos que o Senhor está conosco. E por favor Senhor. Em nome de Jesus. Não nos deixe esquecer da aliança. Que eu sei que o Senhor jamais vai esquecer. Mas não me deixe esquecer dessa aliança. Jamais. Porque nós temos uma aliança. Eu te agradeço. Eu te amo. Eu te louvo. Eu te adoro. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Então. Agora você vai para um lugar para dois. Você e Deus. Lembre-se. Talvez você esteja passando por dificuldades. E você dobra os seus joelhos diante das dificuldades. Ok. Tem que clamar. Tem que buscar. Mas quando a resposta vier. Continue dobrando os joelhos. Continue adorando. Continue clamando. Um verdadeiro adorador. Ele clama. Ele clama ao Senhor. Em todo o tempo. Ele clama ao Senhor. Deus te abençoe. Um lugar para dois. Você e Deus. Tá bom? E até amanhã. Com mais um Devocional do Adorador.